Na Guarda, o jornalista Jorge Esteves acompanha o protesto. O primeiro dado que há a salientar desde já, e neste que é o último dia de greve, então meio-dia da concentração em Lisboa, é de que as urgências do Hospital da Guarda, o Hospital de Sousa Martins, que funciona aqui dentro deste Parque da Saúde, esta que é a sede da Unidade Local de Saúde da Guarda, que integra dois hospitais, guarda e ceia e também 13 centros de saúde, é que a urgência do Hospital da Guarda está sem nenhum enfermeiro, há uma adesão total à greve neste dia. Ontem mesmo houve 12 serviços que estiveram sem nenhum enfermeiro, que estiveram encerrados. A Unidade de Cuidados Ambulatórios esteve desde o início da semana sem funcionar devido exatamente a esta greve. Ricardo Correia é enfermeiro aqui na unidade de AVCs deste hospital, tem visto de facto uma grande mobilização, há alguns serviços de facto, onde não se nota isso, mas no geral tem visto uma grande mobilização dos seus colegas? Sim, o que diz o descontentamento da classe de enfermagem, estes dados que são elevados a nível nacional da greve e aqui na ULS da Guarda, que também, como referiu, tivemos apenas 3 serviços, não estiveram a 100% anteontem, na instituição Sousa Martins. Juntamente com isso hoje, uma grande manifestação, que vamos até ao Ministério da Saúde e pensamos também juntar milhares de enfermeiros em Lisboa, tudo indica que foi uma boa semana de luta. Isto é um grupo de ativistas que vai sair de autocarro daqui da Guarda e vai apanhando, de nome em colegas, ao longo da viagem, designadamente na Beira Baixa, para ir exatamente até essa concentração em Lisboa. Esta Unidade Local de Saúde da Guarda tem, num total, cerca de 700 enfermeiros, enfermeiros que, pelo que se vê, estão descontentes com aquilo que se passa. O Nenato Torvalo, como representante da União dos Sindicatos e também do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, vê-se, e aqui tem na camisola, pela dignidade da enfermagem, esta mobilização neste que é o último dia de greve. Na Guarda representa exatamente o quê para vocês? Olha, na Guarda representa desde logo um sinal claro que os enfermeiros estão descontentes com as decisões políticas do atual Governo Militario do PS. Tivemos a honrosa despedida do anterior Ministro da Saúde. Esteve aqui na passada sexta-feira. Ou seja, vê-se despedida de forma envergonhada dos enfermeiros da Guarda e da gente da Guarda e estamos a discutir o Orçamento Geral do Estado para 2019 e bastava 5% do que é entregue aos privados a nível da saúde para revitalizar as instalações do Centro de Saúde de Ceia, as instalações do Pavilhão 5 Materno e Infantil e para dar a dignidade da diferenciação de que aquilo que o Sr. Ministro da Saúde atual diz que os enfermeiros são capazes de assumir competências diferenciadas, algumas da área médica. O que eu quero dizer é que os sindicatos da enfermagem dizem claramente à Sra. Ministra da Saúde que é necessário é que paguem dignamente a todos os enfermeiros, independente da sua categoria, das funções que exercem atualmente no Serviço de Saúde, são um pilar fundamental na resposta integrada e de proximidade aos utentes do Serviço Público de Saúde e, mais ainda, são os enfermeiros que estão 24 horas junto do doente, seja no domicílio, seja nas camas do hospital, para dar uma resposta integral a uma resposta pública e, nesse sentido, é necessário e urgente que a Sra. Ministra da Saúde não venha com subterfúgio a dizer que não conhece os dossiês. Os compromissos plasmados pela Equipa Ministerial da Saúde é a mesma do Governo do PS. Por isso, é urgente tomar medidas imediatas de reunir com os sindicatos da enfermeja. Aquilo que estão bem estes enfermeiros, que vão da Guarda a Lisboa, vão dizer hoje bem alto na capital, saem desta cidade onde esta Unidade Local de Saúde da Guarda, já o disse, tem cerca de 700 enfermeiros. A adesão, no geral, tem estado na ordem do 60%, mas também com muitos serviços, particularmente os hospitalares, encerrados exatamente devido à mobilização para esta paralisação.